E aí, pessoal! Aqui é a Mi e sejam todos bem-vindos de volta a mais um vídeo de Roblox aqui no canal Codinha! Oi, gente! Aqui quem fala é a Dinha! Gente, lembrando que na descrição vocês encontram o canal dos Dois Marmotas. Passem por lá, se inscrevam e também deem like em todos os vídeos. Vamos jogar? Bora lá! Gente, começou a invasão alienígena, Dinha! Eu não quero ser abduzida! Eu também não, mas eles estão com laser, Mi do céu! Estão com laser? Para onde que a gente vai? Não sei, se esconde! Meu Deus do céu! É de uma casinha! Olha que legal esses piratas aqui atrás, Dinha! Estão tudo mortos, mas é legal! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Vamos ver aqui! Dinha, tu sabe para que servem esses checkpoints no chão? Eu fico passando e fico pegando! Eu acho que na hora que você morrer, você renascer perto dele! Ah, entendi! Yeah! Sobrevivi tu, Dinha! E aí, eu também! Sobrevivemos! Comprei até uma espadinha para mim! Então, eu queria muito saber como que compra espada, eu não descobri! É aqui, ó! É nesse carinha! O primeiro carinha aqui da lojinha! Deixa eu ver! O primeiro carinha é da esquerda ou da direita? Da esquerda! Da esquerda! Ai, meu Deus! Explosivo e noobes! Tá, mas aqui diz que precisa ter 2.500 moedinhas! Ah, eu tenho 1, 851! Ah, espera mais um pouquinho que você já pega as moedinhas! Entendi! Mas não aparecem as arminhas aqui! Que estranho! Você tem que ir mudando! Pois é, aparece tipo moedinhas! Meu Deus! São bombas explosivas de novatos! Tu morreu? Corre! Eu quero poder ver do meu lado! Oh, não! Eu continuo viva, Dinha! Ai, meu Deus! Ah! Quase! Do lado! Eu ia pegar o checkpoint! Yeah! Sobrevivi! Ganhei mais 135! Agora falta pouquinho! Ih! Chegou a hora do chefe, Dinha! Ai, meu pai do céu! Boss time! Cadê? Cadê? Ó, a Dinha pode me proteger, gente! Porque ela tem arminha! E daí, quando vier aqueles tiozinhos... Deixa eu ver... Orb... É, também não é aqui! Oxante! Alex Neutron! Ah, é o carinha do Mip City! Eu ia dizer que eu conheço esse nome em algum lugar! Achei aqui! É o piador do Mip City! Ele tá em todo lugar agora, o pessoal adora ele! Sério? Sim! Ah, ele é... Onde? Eu tô vendo, tipo, uns lazies saindo em algum lugar, mas cadê? Mata ele, Dinha! Mata ele! Ah, não! O Dinha morreu! Não! Nossa, eu morri pra quê, gente? Que absurdo! Era uma bola! Tu viu só que doido! Nossa, gente! Que absurdo! Parecia uma bola! Não, eu não morri! Eu não morri, gente! Eu não morri, vai! Ai, essas bolas aqui, tô vendo agora! Eu jurava que eu tinha morrido! Cara, eu acho que eu fui aterrada apenas! Tem um negócio pra pegar! Que eu não sei o que que é, não sei pra que que serve! Eu amei esse cenário, meu! Parece fundo do mar! Quer dizer, é um fundo do mar! Porque eu acabei de achar um navio pirata! E tem os peixes gigantes! Tem! Acabei de ver os peixes gigantes! Olha aliadinha, gente! Olha aliadinha! E eu achando que esses negócios fossem uns negócios de futebol americano, mas não! São as plantinhas, são as algas! Olha, eu também... Yes! Eu ganhei, deixa eu ver, um Memo Collect! Eu subi no ranking! Olha! Virei agora E! Uau! Não sou mais F! Muito bem! Tem uma galera A aqui! Olha esse pessoal rico! Pois é! Só tem grana, hein? Muito bom! Ilumina! Que trem é esse, Dinha? Não sei se eu não faço ideia, se eu nunca vi! Ai, meu Deus! Será que vai dar aqui um clarão nesse céu? Então! Ai, eu te perdi, Dinha! Não foge! Eu tô vendo você daqui! Eu tô na mãozinha aqui do esqueleto! Na mãozinha! Vem em frente da lojinha! É, deixa eu ir pra cá! Ah, sim! Mãozinha! Ai! Ai, não! O carinha tirou alguma coisa? Eu não tô vendo nada! Não, o carinha não precisa tirar do nada aqui! Ué! Tá ali! 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 É um carinha ali atirando a gente! Será que é ele que eu ilumino? Meu Deus! Gente, o que foi isso? Não, mas eu sei que eu morri! Meu Deus do céu! Eu fui explodida! E o cenário fica sendo destruído, né? Muito engraçado isso! Ai, eu pensei que ela segura aqui na mãozinha! Ah, ninguém quer esse louco aí que dá essas explosões, clarões! Que doido! Gente, eu vou tentar de novo comprar minha arminha! Eu vi que ela tem arminha aqui, ó! É no do meio! Só que eu não sei como que compra! É no rente? É que você não compra! Você meio que é louca! Ah, saquei! Deixa eu ver aqui a pistola! A pistola custa... Ah, posso ter os dois! Ah, mas agora tá chique, gente! Vol'em foot soldier! Aqui! Vamos matar ele! Meu Deus! Meu Deus! Ah, ele que... Moroce! Não! Ah, não! Não! Socorro! Socorro! Vou pegar aqui a arma! Ai, meu Deus do céu! Sobrevivi! Ai! Que louco, né? Sobrevivi, gente! Atirei num lobisomem muito doido! Olha, agora podemos selecionar um novo estágio! Vamos pra lua? Vamos! Vamos pra lua? Eu quero ir para a lua! Vamos ver como é o cenário da lua! Gente, nós viemos para a lua e eu acho que um ladrão vai nos roubar, Dinha! Ai, meu Deus do céu! Tô aqui, escarquei minha espada! Se vier a chafar de mim, leva em pedacinhos! É, vou ficar com a espada! Eu acho que é mais fácil do que ficar mirando de longe! Meu Deus! Olha só! Isso aqui é lava! Cuidinha! E tu viu que tem umas máquinas aqui que eu acho que foram deixadas por exploradores! E ali parece Marte, gente! Olha que coisa mais incrível esse mapa! Ai, meu Deus do céu! O que foi? Mataram a Dinha! Tá ali o ladrão! Tá ali o ladrão! Eu vou me vingar! Meu Deus do céu! Ele arrancou todas as minhas moedinhas! Sobrevivi! Sério? Ele é literalmente um ladrão? Ele é literalmente um ladrão! Eu gostei de achar uma moedinha chiquinha, velho! Que sacanagem, gente! Isso não se faz! Eu vi minhas moedinhas caindo! Ai, foi, foi, foi! Ó, o próximo desastre vai começar e será... Get Down! Ai, meu Deus! Isso aqui não é legal! Não sei o que é! Vamos para dentro da casinha, Mir! Não sei o que é! Ah! Gente, o que é isso? Não deu tempo! Ai, velho, que avessor, não fiz nada! Mas eu nem sei o que aconteceu! Passou um negócio ali, tipo, destruiu todo mundo! Passou? Eu nem vi, gente! Ninguém sobreviveu! Caramba! Eu morri e nem vi o que me matou! Nossa, foi uma parede gigante! Nossa, que coisa pirada! E tu viu que não destruiu a casa, né? Tu conseguiu sobreviver? Não, na hora que eu cheguei na portinha, assim, o negócio passou! Nossa, Fire Breath! Ai, meu Deus, é um sopro! Ah, é o minigame! É o meu negocinho! É o chefe! É o chefão! Não! Não! Ai, eu não sei! Ih, já aniquilou um monte de gente! Ah, meu Deus, as bombas! Olha a bomba! Olha a bomba! Olha a bomba! Ah! Socorro! Eu ainda estou viva! É aquele bote do Sonic lá! É, exatamente! Eu não sei o nome dele! Ai, que ódio! Sim! Mas eu ainda estou conseguindo ficar viva! Ah! Socorro! Não! Eu morri justo no final, gente! Eu acho que teve só uma pessoa que sobreviveu! Foi um, dois, três, três, dois, três, dois, três! Ele é filho do... Como é o nome daquele? Do Percy Jackson! É! É! Ai, meu Deus! E agora? E agora, Dinha? Dinha, fique perto de mim, Dinha! Estou com medo! Isso! Sighters! Eu acho que são raios laser! Ai, vem pra casinha, Mi! Aqui! Eu estou aqui! Olha, vamos ver da janelinha! Olha ali os raios laser, gente! Ai, meu Deus! Os raios laser que é tipo de umas câmeras! Ai, ele tirou uma carinha aqui, velho! Que estava aqui dentro da casa! Nossa, pegou nele de novo! Olha aqui, olha aqui, olha aqui! Sim! Ai, está de cima da casa! Eu acho que está pegando pela janela, Dinha! Está quebrando as janelas! Meu Deus! Eu acho que eles sabem que está todo mundo escondido aqui dentro! Eles são inteligentes! Pois é! Olha, acho que eles vão atirar no telhado também! Sobrevivemos! Ai! Like favoritos sempre! Vai ser vivo! Yes! O que será que vem por aqui, gente? Mas nem a casinha está segura mais! É verdade! Mas olha que a gente até que está no lucro, né, Dinha? É verdade! Porque a gente mais sobreviveu do que morreu! Ai, meu Deus! Ah, nome! Onde que a gente vai agora? Ah! Vamos subir aqui! Não, eu acho que eu vou subir bem aqui no alto, Dinha! Ai, vai, Bia, vai! Será que eu vou conseguir se beber na casinha? Será que eu consigo? Morri! Não! Morri também! Velho, ela lavou a casinha! Lavou! Lavou! Olha ali, Dinha! Tinha gente lá na chaminé! Eu não sabia que dava para pular! Nossa, como é que a pessoa subiu ali em cima? Não sei! Eu estava tentando subir no telhado, mas não sei se eu ia conseguir! Ah, é por aqui, ó! Eu achei que pelo lado, não é? É, tem uma pedroca aqui, tá? É, aí que eu tentei entender! E eu olhei assim, não, o telhado está longe demais! Acho que não vai rolar! Não, isso aqui é saco! Deixa eu ver! Aqui! Ah, não consegui! Eu ia morrer igual! Não! Ai, meu Deus! É um desastre misterioso! Ai, meu Deus! E agora? Isso aqui está aqui... Meu Deus! O que foi isso? Gente, eu não paro de morrer! Olha ali! Isso aqui é o caos! É o apocalipse, Dinha! Chegou o apocalipse! Eu não paro viva! Eu não paro viva também! Agora, agora eu estou viva! Meu Deus! Olha o que é isso! Ai, meu Deus! O que foi isso? Eu nem sei o que foi! O que foi? O que foi? Chegou o apocalipse! Não sei! Foram umas explosões! Eu perdi a Dinha, gente! Eu estou muito preocupada com ela! Volta aqui, minha! Aqui! Aqui, ó! Nós temos outras inscritas também jogando! A Marta aí de novo! Ai, pobrezinhas delas, gente! A minha unicórnia! Um beijo para as duas! Carambola, gente! Mar Super Hero Ladybug! É um nome grande, hein? É um nome grande! Ai, ai! Tá, e agora? O que será que vai acontecer? Vamos lá! Já nem sei mais o que a gente pode chegar! Será que não podemos fazer mais agora, minha? Agora é só feita! É verdade! Não tem para onde ir! Não tem! A casa se foi! Olha o estado, gente! Olha o estado! Ai, meu Deus! Ai, chuvá! Se dá! Dinha! Ai, velho! Não faz o tempo! Será que a gente consegue ir para a lojinha? Ai, gente! Meu Deus! Nós precisamos de uma cobertura! Ai, menina! Meu Deus! Tá indo andando! Dinha, eu tô na cabeça de uma pessoa! Eu tô em cima da cabeça de uma pessoa! Eu vou sobreviver em cima! Não ande! Não ande! Deus do céu! Não ande! Não! Vamos ver! Nós temos 10 segundos! Só 10 segundos! Vai que a gente consegue! Meu Deus! Eu perdi uma perna! Eu tô com toca! Eu tô com toca! Eu tô com uma perna só! Eu morri! Eu morri! Eu morri! Muito bom! Bom, gente! Esse foi o vídeo de hoje! Espero que vocês tenham gostado! Se vocês tiverem gostado, não esqueçam de clicar em gostei, de favoritar, de ajudar a compartilhar nas redes sociais e de se inscreverem aqui no canal e no canal dos Marmotas, caso não estejam inscritos! Um grande beijo pra vocês, like, favorito sempre e tchau, tchau! Tchau, galera! Um grande beijo!